Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hop, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, e hoje eu vou fazer o nosso quinto vídeo sobre a série dos Eidolons, beleza? No finalzinho do vídeo, vai colocar o encartezinho lá, mostrando pra vocês lá os vídeos anteriores, show? Ó, lembrando tá, tamo aqui ó, então, ó lá, planície de Eidolon, tamo aqui ó, é noturno em uma hora, então só podemos caçar o Eidolon à noite, então já podemos, ou uma hora não, desculpa, um minuto, né? Um minutinho aqui já tá disponível pra você tá caçando o Eidolon. A gente vai falar um pouquinho sobre o Eidolon, tá? Um personagem muito útil na PT, e até pra jogar sozinho. O que que acontece, gente? Durante a caçadinha de Eidolon, você vai perceber, tá, que a gente já fez algumas caçadas, que quando o boss cai, né, o Eidolon cai, ele vai gritar e tem um monte de dano que vai acontecendo naquele momento que tá no chão. O Eidolon, ele tem a habilidade, a quarta habilidade do Eidolon, tá? Ele cria, tá vendo ó, convenante, ele ele roda, roda o pia, certo? E cria uma hora de proteção, tá? Aqui no caso tá durando uns sete segundos. Isso, além de tudo, além de proteger vocês e os aliados, ele também amplifica o dano, tá? Pode perceber aqui ó, ó lá. Proteger aliados próximos com uma força de energia que absorverá todo o dano e converterá para um bônus de chance crítica a todos os sub-efeitos da convenante, que é a quarta habilidade. Acertos críticos serão aprimorados, belezinha? Bom, o que a gente fez aqui? Eu vou mostrar uma bíbliezinha aqui que eu fiz para o Heros, tá? Lembrando que eu estou com uma continha mais a zero, eu não tenho escola de foco, mas já estou fazendo aqui ó, deixa eu pôr aqui em estatística, alguns trios, tá? Trios são Eidolon, tá? Ó, o primeiro eu peguei 55, tá vendo aqui ó, 59 e o último já foram 56. Em média, eu vou precisar de mais ou menos aí uns 400 Eidolon, 400 Eidolon capturado o terceiro, para conseguir formar lá todos os arcanos que eu preciso. Vai ser mais ou menos isso daí. Quando eu completar todos os arcanos, eu vou ver quantos Eidolon a gente fez, belezinha? Do trio. Bom, o que a gente fez aqui, gente? Ó, eu fiz uma buildzinha do Eidolon normal e uma para solo, tá? O que acontece? A diferença dessa buildzinha aqui do solo? É alcance, tá vendo aqui ó, alcance 160, pra grupo. E solo eu não coloquei alcance nenhum, eu deixei, tirei o alcance, tá? Eu priorizei o dano, tá? Porque acontece, quanto mais força, mais amplificação aqui ó, duração de o dano crítico. Show de bola? Mas eu vou com a buildzinha solo. O que a gente vai fazer aqui, gente? Quando o Eidolon for cair no chão, ele vai dar um berro. Um pouquinho antes dele gritar, você tem que usar a sua ult. Show? Então, para isso eu coloquei um pouco de vida, pode ver que a nossa duração aqui, gente, ó, tá, deixa eu ver quanta duração dela aqui, tá em sete segundos, tá bom, tá, sete segundos tá bom, belezinha? Até dá fazer menos, tá, gente? Até pode pôr cinco e poucos segundos aqui, mas sete o suficiente pra gente não tá tão rápido pra fazer o Eidolon, né? A gente tá fazendo mais ou menos três trio ou quatro vezes por noite, belezinha? Se for cinco trio ou seis, você tem que reduzir um pouco a duração. Show? Porque aí vai ser mais rápido. Bom, coloquei um pouco de vida, duraçãozinha aqui, lembrando alcance também aqui ó, um pouquinho de alcance, pra você tá atingindo maior área dos amigos, natural time, pra continuar bem rápido, forcinha aqui também, aí um pouquinho, um pouquinho de duração aqui também, aqui, gente, o fleeting e o streamlines pra consumir menos energia na hora de você usar a saúde, belezinha? Coziproject é bom, três da sua equipe tá usando esse modzinho, e aqui coloquei um pouquinho mais de alcance também, show? E aqui é o combo que eu fiz lá, ó, ao recarregar a minha arma primária, né, ó lá, eu tenho a chance crítica aumentada, tá, do meu dano na arma primária, durante 24 segundos, tem a chance. Aqui, até pra tirar um pouquinho, eu não tenho esse AKNFu ainda, show? Mas essa arma aqui, ó, interessante, ó, eu tô usando na minha perigale, que eu já fiz um vídeo anterior sobre isso, tá, não vou nem comentar um pouquinho sobre ela, lembrando que nosso dano maior lá é a radiação, belezinha? Então, ó, que interessante, gente, ó, ó, conjura a habilidade, 160% de usar de recarga, belezinha? Aí eu posso conjurar outra habilidade também aqui, aí tô usando uma estropinha, pra gente dar tiro no joelho do nosso ídolo, também com radiação, tá, então a gente vai fazer o quê? Vou dar tiro no joelho com a estropa no joelho do ídolo, nas partes de cima eu uso a perigale, ou até mesmo, tá, não sei se você viu o videozinho aqui, anterior, eu estou usando também o Void Drigger, aqui você vai colocar o Intensify e aqui você coloca o Vitality, beleza? Eu não tenho, por causa do MMSIA 0, eu não tenho acesso ao PSS Mod, mas, ó, faz de boa. E também pra ajudar aqui, eu deixei um cachorrinho aqui, conjuração, lembra o meu cachorrinho? Ele é uma raça, ele fica fazendo o quê? Raspando o chão e vai te dar munição e também vai te dar energia. Show, então, é muito útil pra você lá, belezinha? Então, vamos fazer um pouco de trio aqui. Eita, vamos lá, eixi, eu não apareci. Oxi, aconteceu aqui. E bug, freio! Olha só o canto com a minha nave. Ué, aonde, de onde estou? O que de acho que aconteceu? Rapaz, esse bug eu nunca tinha visto. Fui pra onde, papai? Você foi pro fundo da nave? Oxi, ué, pra algum canto eu fui da nave, eu não sei pra onde, mas eu não... Eita, não tenho a menor ideia, anotou? Oxi, olha isso. Bom, pra gente tá essa que é a navegação, porque eu não sei pra onde eu fui. Eu já sei pra onde eu fui que caiu. Tá, então, a gente vai fazer aqui, ó, eu posso vir aqui em setos, gente, é uma missão? Eu posso vir direto, vou deixar o jogo solo aqui. Deixa eu ver aqui, vamos, vamos pra setos, vai. Tá, ó, de 1 em 46 minutos. Mais ou menos, a gente tá gastando aí com o pessoal, uns 13 minutinhos, 12 minutinhos, pro pessoal que tá começando a jogar. Ah, lembrando também, tá, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, qual que é a imp que eu tô usando. A imp e também o meu, meus arcanos, né? Vamos lá. Super task aqui, equipamentos, e vamos aqui pro operador. Eu tô usando aqui, gente, ó, aparatos, tá? Eu tô usando aqui, ó, a 777, tá vendo? O nosso revigoração do mago, certo? Tô usando esse arcano, isolamento do mago, ataque virtuoso e também fúria virtuosa, tá? Por que que ela é a 777? Vou pegar uma arte pra vocês aqui, ó. Ah, cadê a arte aqui, ó? Beleza, tá vendo? Aqui, ó, 777. Pode perceber que a primeira parte é prisma, certo? Aí temos aqui a ligação e a marra, belezinha? Então eu tô usando aqui uma, ó, tô usando aqui, ó, se eu pegar em equipar, equipar, eu tô usando aqui, ó, eu tô usando uma prisma clamora, tá vendo ali, ó? Seguindo aquela linha lá, a clamora, ia ser o número 7. Ligação propa, ligação propa, tá vendo? Aqui em cima, ó, também lá no 7. E a marra setos, que é a última. Então ela é considerada como 777. Eu aconselho, gente, a 30, a gente, fazer a 777, tá? E se você quiser jogar aí solo, também seria legal a 177, que é boa, tá? 177, tá vendo aqui, ó? O que acontece? Essa aqui ia ter um tiro longo e comprido, bum, certo? Essa aqui tem um tiro longo. A 777, ela tem um tiro radial. Ótimo pra poder encher as iscas, beleza? Mas eu vou usar a 777 por enquanto, show? Ah, deixa eu mostrar aqui, eu acabei não mostrando pra vocês aqui o que eu tenho aqui, né? Pera aí, tô voltando aqui, ó, certo? Ó, então eu tenho aqui, ó, a 777, beleza? E tem a 177, como eu falei pra você anteriormente, tá? A 177 tem um tiro longo e a 777 tem um tiro radial. Belezinha? Vou deixar o jogo solo aqui. Pera aí, tá. Vou apertar S, navegação, deixa eu tirar o nosso treino. Apertar S, vou dar aqui navegação, aqui, ó. Vamos falar com o Conzo. Você pode vir aqui, gente, puxar a missãozinha, a terceira missão, a segunda missão, desculpa, pra matar os três trios, ou simplesmente pode ir lá fora. Tá, gente? Como eu sou mais C a zero, eu consigo matar o trio só indo lá fora. Eu não preciso chamar a missão. Eu não ganho a pontuação, tá? Mas quando tá em grupo aí, o pessoal chama ali pra fazer a pontuação. Lembrando que a gente vai fazer o que aqui, gente? Estamos sozinhos, eu vou subir com a Ashwing. Tô usando uma Itzal, tá? Vou subir com a Itzal primeiro, ó, com a minha Ashwing, tá? Fazer o quê? Eu vou marcar o Eidolon. Tá ali, ó. Certo? Tá ali, ó. Belezinha? Quando eu sozinho, eu vou pegar duas riscas só. Tá? Não precisa pegar mais que isso. Vou usar esse tropinha pra matar isso aqui, ó. Fechou? Peguei esse tropinha aqui. E vou pegar mais um. Eu já expliquei no vídeo anterior, tá? Lembrando, se você estiver jogando solo, você pode ir também lá e encher a isca, tá, gente? Enche uma isca e depois você volta aqui. Cadê nosso Eidolon? Tá aqui, ó. Certo? Ó. Marca ele aqui. T-U-G. Marca T-U-G. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a minha impzinha. Tá vendo o escudo em roxo? Eu vou usar meu tiro da imp pra remover o escudo dele, ó. Certo? Quando ficar tudo amarelo, ele vai estar vulnerável ao meu dano. Só que eu não vou poder matar ele agora, enquanto ele não encher uma isca de azul, tá? Beleza? Mas eu vou tirar o escudo dele, ó. Viu? Mais um aqui. Ó. Tirei. Mas eu não posso tirar, tá? Eu vou só encher com as aqui, ó. Certo? Vou enchendo aqui, ó. Por enquanto. Eu preciso de seis, né? Seis isquinhas pra encher. Já já é que eu posso encher berrar. Ou eu posso ir pra encher, gente, ó. Uma dica pra vocês, tá? Onde que tem pra encher bastante? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tem um local que a gente vai encher as iscas agora. Vamos fazer um vídeo sobre... Você, quando sair do portal, certo? Sai do portal aqui, ó. Belezinha? Ele tá marcado, ele, tá? Você vai andar por aqui assim, ó. Você vai dar uma rodadinha aqui. Às vezes vem as iscas pra cá. Que são os... Os... Não é Luri, é... Ovaliste, tá? Por aqui, mais ou menos, aparece um pouco aqui, ó. Pera aí. Não sei se eu consigo encher. Se não encher, eu volto lá, tá? Ó, tem aqui, ó. Ó. Aqui são os gatos. Não quero pegar os gatos. Vou pegar as isquinhas. Cadê? Não tá aparecendo? Ah, eu vou voltar lá. Vamos lá no nosso Waze. Vou encher lá mesmo, tá? Depois eu vou fazer um vídeo explicando aonde que tem o... Opa. Onde elas aparecem com bastante facilidade e tal, entendeu? O que que acontece? Nós, né? Você que tá de 30, você que tá de... Heroes, no caso. A gente é meio que um suporte de dano, entendeu? Então a nossa função não seria encher as iscas. Seria tirar o escudo e amplificar o dano do DPS. Que aí vai ser um vídeo em futuro sobre o Volt, tá? Vou encher aqui, ó. Vou encher. Vou parar de ficar aqui embaixo enchendo. Que é mais fácil, tá? O mais fácil é eu tá com uma isquinha só dessa, certo? E encher matando os... Opa. 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 Eu sei que são esses bichinhos aí, cara. Cadê? Nossa, bichinho. Deixa eu ver se consigo olhar eles pra cá. Mais fácil. O deles. O deles. Ó, tem um ali, ó. Ó, ele tá ali. Tá vendo? Tá fiz ganchinho aqui, ó. Vou matar eles. Tá vendo? Isso aqui, ó. Certo? Isso aqui, ó. Ih, tem outra isca aqui. Cadê a minha isca principal? Venha. Vem aqui, ó. Puta, ele encheu essa aqui, ó. Ai. Acabou enchendo a terceira, cara. Vamos voltar lá. Vai demorar mais. Mas é bom que, ó. O que acontece? A gente vai usar duas dessas iscas cheias, azul. Tá? E uma a gente vai deixar pro próximo ídolo. Eu não vou fazer os outros três pra não falar longo o vídeo, tá? Ó. Deixa eu aqui, ó. Ó, espera ligar, tá vendo? Ó, espera ligar. Ó, fez a ligação. Aí você mata os... O nome do seu bichinho. Eidronvonvalista, tá? Ó lá. Certo? Ó lá. Vai demorar um pouco mais que eu peguei três iscas. É pegar só duas, tá? Ó lá. Enquanto isso, ele fica caminhando. Não esquece de marcar ele, tá? Não esquece de marcar ele, porque senão você depois se perde pra achar ele depois com o tempo. Ficou horrível. Esse aqui eu quero mostrar pra você mais a função do... Ó, outro bichinho aqui. Aqui é a nossa isquinha. Ó, encheu uma, certo? Encheu. E eu já posso atirar nele. Lembra, né? Eu vou atirar o quê? Vou atirar com a minha escropa no joelho dele. É mais fácil, ó. Ó lá. Isso aí, certo? Como que eu vou usar o ult? Presta atenção, ó. Ó lá. Um, dois, três e... Já. Entendeu? É nesse momento que você tem que lutar. Pra perceber, ó. Eu não tô tomando dano. Tô protegido. Entendeu? Nenhuma coisa. Agora eu continuo de novo. Essa é a função do nosso... Ó, a gente é o escudo dele. A nossa função do nosso... Airo. Ó lá. Presta atenção. Vou atirar o seu escudo. De novo. Vou atirar com a minha estropa. Opa. Tirei. Ó, de novo. Presta atenção. Vou atirar o ult. Tá, ó. Até perto dele. Ó. Um, dois, três e... Já. Nesse instante que ele for gritar, você tem que lutar. Beleza? Você não pode lutar um pouco antes não, tá, gente? Senão você... Não deixa os seus amigos... É... Protegidos. Show? Volta aqui. Eu posso usar até o Necramec aqui, tá? Ó. Eu vou usar o Necramec. Vou pegar aqui. Eu vou marcar... Ó, eu vou marcar onde eu vou destruir. Eu vou acertar primeiro ali, tá? Beleza? Aqui, ó. Sai do ali da frente. Vou marcar tudo aqui, ó. Tá? Beleza? Vou largar aqui. Ah, eu otei. Desculpa, foi errado. Vou usar o ult. Aqui eu ia fazer usar o ult. Tá. Aqui eu cometi um erro, tá vendo? Tenho 10 segundos pra usar. Aí eu cometi o erro, tá vendo? Não dá pra usar agora. Fico com forma de treino, fico quietinho aí. É o que acontece. Lembra? O arcane que eu coloquei na nossa arma e no nosso personagem, eu tenho que usar uma habilidade. Acabei usando habilidade 5 e 4. Mas tudo bem. Eu vou usar agora... Posso usar a primeira aqui, ó. Vem aqui e usa a primeira. Tá vendo? A primeira ou a segunda, se quiser. Só o cara que eu vou aqui. Eu vou atacar agora naquele outro braço dele, tá, gente? Ali, ó. Pera aí. Vou atacar nesse outro braço dele aqui, ó. Deixa eu marcar primeiro, pra vocês verem onde que é. Se você quiser ficar farmando... Vou marcar ali, ó. Uma coisa... Mais uma gurizinha. Então, pera aí. Tirar. Tá, eu vou usar um aqui. Agora eu vou mirar nele. E... Cadê? Ah, demorei um pouco. Demorei um pouquinho pra te atacar e ele já se protegeu. Vai ter pra trás aqui, ó. Ó, se você quiser farmar, eu não tenho como matar o terceiro boss, o segundo boss. Você pode ficar aqui, ó. Puxa o outro dele. Ele tá recuperando. Ó, um detalhe, tá? Se você demorar pra matar ele, ele vai recuperar o escudo, tá? Pode perceber, ó. Ele vai ficar com o escudo protegido. Quer ver? Vamos ver. Tá... Ó. Tá vendo aqui, ó. Ele vai ficar tudo roxo de novo. Tá vendo, ó? Aí, depois vai tirar o escudo de novo. Agora vai. Tira tudo de novo. Ó. Agora eu vou vir aqui. Ultar um. Vamos lá. Atividade. Tirei. Certo? Tirei. Agora sim. Ó. Vou ter que colocar uma bolachinha de mana no chão, tá, gente? Ó. Colocar uma bolachinha de mana no chão. Ah, um detalhe, gente. Então, essa bolachinha de mana aqui, ó. Deixa eu acabar o vídeo. Vou explicar por que eu tô colocando. Isso aqui... Dá por mais que o meu cachorrinho tira um pouco de energia no chão, tá? Você sempre tem que trazer essas bolachinhas de energia, tá? Precisa. Porque você não vai encontrar energia facilidade aqui, não, tá? Eu vou derrubar ele com o Necramec, tá, gente? Eu vou colocar aqui o Necramec aqui no chão. Belezinha? Quando ele for levantar e voltar. Beleza? Aqui, ó. Aí, no caso, no finalzinho aqui, você espera ele levantar, você ulta. Você vai amplificar o dano do pessoal, ó. Aí, ó. Lembra. Ó, eu vou apertar aqui quatro. Vou entrar pro miniteno. Vou apertar o quatro do nosso Necramec e voltar. Vou matar ele com a ult. Olha. Certo? O que acontece? Lembra? O Necramec, que eu saiba, ele não vai se beneficiar da ult no hero, tá? Mas o personagem, sim, ó. Ó quanto bichinho aqui, ó. Aí, mata isso aqui tudo. Vou aproveitar aqui e farmar. Se você quiser tá upando o seu... O seu... O confil, gente. Você pode tá aqui pegando os itens, né? Opa, tem que matar aqui. Ó. O que aconteceu aqui, gente? Lembra? Eu tinha três iscas, certo? Três iscas. Pro próximo Aedon, eu tenho que ficar sempre com uma isca cheia. Azul. Pra chamar o próximo já. Pra poder... Enquanto o outro... Enquanto a Trinity vai... Enquanto a Trinity vai buscando mais iscas, né? Que a função nossa seria aqui, ó. Né? Eu tô com a isquinha azul. Com o funcionalismo, o próximo passo. Eu viria aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu venho aqui, certo? E faço a oferenda, tá? Eu coloco aqui, ó. Belezinha, ó. Inserir o fragmento. Tá? Eu vou gastar um fragmento de Aedolon. Tá? Que esse aqui... É o fragmento qual que ele pede pra gastar? Ó. É... Inserir fragmento. Gastar fragmento de Aedolon. Brilhante. Ó. Apertar o P aqui, tá? Então eu vou gastar o brilhante pra chamar o próximo boss. Qual que é o detalhe? Nesse meio tempo eu tô com a isquinha azul. Então eu fico com o Volt, né? Com os DPS lá. Matando ele. Enquanto isso, o que a Trinity vai fazer? A Trinity vai vir aqui, ó. E pegar mais três iscas. Tá? Pode pegar mais duas se quiser, tá? Vou pegar uma dessa aqui. Digamos que fosse a Trinity aqui, tá? Aí eu virei aqui. E pego mais duas. Ó. Aqui nesse ponto aqui acontece, ó. Deixa eu apertar o Y aqui. O que que acontece? Pro próximo Aedolon, ele vai consumir três dessas iscas. Certo? Então o primeiro Aedolon consumiu duas. Beleza? Eu tinha três. E ele vai consumir duas. Vai sobrar uma. Tá? Só que aqui, o terceiro, o segundo Aedolon e o terceiro Aedolon, eles vão consumir três iscas. Dessa, tá? Deixa eu ir lá pra um... Ó, tá? Deixa eu pôr um pouquinho pra você, galera. Vê aqui, ó. Ó, deixa eu parar aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tô com quatro iscas, certo? Então o que acontece? Três dessas iscas que vai encher, né? As três, quando eu matar o segundo boss, elas vão quebrar. Vai sobrar uma. Entendeu? Aí eu já uso essa uma pra ir lá, né? Por que eu falo assim, chamar uma? O que acontece? Vamos recapitular. Nossa função aqui do Heros é proteger a equipe, certo? E evitar que ele sombem dano. Então deixa essa isquinha aqui azul, uma com o Heros, tá? E os volts são os DPS. O que que ele vai fazer o Heros? Ele vai ficar sempre próximo ali do nosso... Nosso Eidro, próximo dos DPS, pra proteger ele na hora que ele cair. Enquanto isso, a Trinity vai lá, entendeu? Pega as iscas e volta pra poder a gente ficar enchendo aqui. Show? Matamos o segundo boss. Vai fazer o quê? Três dessas iscas vão quebrar. Vai sobrar uma azul de novo. Mesmo esqueminha. Vai lá, fica matando. A Trinity vai lá. Em vez de pegar três, a Trinity vai voltar lá e pegar só duas. A gente vai ficar com três iscas pro último boss. Beleza? Então recapitulando. Primeiro boss, usa duas iscas azul. Tá? Primeiro boss. Sobra uma lá pra você ir pro Eidolon. O terceiro Eidolon... O segundo Eidolon, você vai pegar três iscas, mais um azul. Tá? Então são quatro iscas. E pro último boss, você deixa só três, só. É o suficiente. Belezinha? Bom, é isso aqui, gente. Tá? Então você vai ficar farmando aqui, fazendo o Eidolon. Aproveita também se quiser ficar por aqui, ó. Ah, Dan, eu não tô muito forte. Eu não consigo matar o segundo boss, o terceiro boss. Você sai aqui, chama a missãozinha. Tá? Vamos ver qual é o arcano que eu peguei aqui. Ah, eu vou falar um pouquinho sobre as bolachinhas de energia. Que é importante você usar isso também. A gente faz aqui uma consideração final pra vocês aqui, ó. Tá vendo aqui o arcano da vitória. Certo? Ó, o legal que isso aqui, gente, ó. Deixa eu apertar o P aqui. Tá vendo? Dan, eu quero subir mais C ou Conquils. Isso aqui, ó, vai te dar os pontos por Conquils. Que é o seguinte, ó. Esque. Viagem rápida. Vamos falar com o nosso Conquils. Vou pegar o 5 aqui. Ó. Lembra, você pode entrar aqui dentro se tiver um teno. Pra você upar o seu Conquils, ó lá. Trocar núcleo sentiente por reputação. Você precisa disso aqui, ó. Ou você pode fazer o seguinte, gente. Ah, eu não tenho como matar o Eidron ainda. Mas eu não tenho nada. O que você faz, ó? É isso que... Deixa eu fazer aqui. É isso que viagem rápida. Conzo. Sabe o que você faz? Você vai deixar o seu jogo solo. Deixa o jogo solo. Não faz nada, tá? Você vai só à noite aqui, ó. Vou mostrar uma dica pra vocês aqui, ó. Porque tem gente que não tem... Ah, Dan, eu tô começando a jogar. Tô sozinho. Eu não consigo matar o Eidron. Como que eu pego esses núcleozinhos, né? Pra dar por Conquils? Você fica aqui, ó. Vem à noite. Aperta o aim aqui, ó. Eu tenho mais meia hora da noite. Então eu venho aqui, ó. Fico aqui perto, ó. Aqui um pouquinho, tá vendo? Aqui, ó. Você vem aqui, ó. Já tem um aqui, tá vendo? Isso aqui você vai matar. Ó, tá vendo? O Eidron voa um balista. Você vem aqui e mata ele com a sua impzinha. Tá? Quebrou, ó. Você pegou esse núcleozinho. Tá vendo aqui, ó. Núcleo sentiente, tá? E vai fazendo isso, ó. Pra quem estiver não começando. Se você quiser ajuda... Você vai... Ah, eu vou lá, né? Opa, cadê o bichinho? Sumiu. Eles ficam muito próximos daqui, ó. Desse... Ó, você pode vir aqui. Ó, tem mais outro aqui em cima. Cadê ele, ó? Subir, tá? Você vai encontrar aqui um pouco, certo? Ó, o portão tá lá. Você vai encontrar nesse matinho também. Ó, você pode vir aqui no matinho. Dá uma visualhadinha. Anda pra cá um pouquinho. Ó, você tem aqui um pouco. Você tem algum... Não tem? Não sei se tem aqui. Eu vejo quando tem. Esse não tem. Tá. E você pode vir também nesse cantinho aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá aqui o... Tá aqui o... Opa, tá aqui de novo. Tá aqui, ó. Tem mais um ali. Não, não é. Você pode também andar por aqui, ó. Pode ser igual a Xing mesmo, tá, gente? Vai devagarzinho aqui, ó. Andando aqui. Vai... Vai voando. E você vai ver no mapa. Vai aparecer um pouquinho, tá? Vamos ver se tem por aqui. Não tem nada. Tá, mas aí você pode ir andando pelo mapa e ir caçando esses bichinhos. Beleza? Aí você usa ele como oferenda lá pro Conquils. Esses núcleos sentientes. Fechou? Agora, um detalhe, gente, ó. Bolachinha de mana. Pode apertar. Eu vou apertar a letra aqui, ó. Então isso aqui, ó. Bolachinha de energia. É que fala mana que é energia, tá? Foi no chão um disso aqui, ó. Durante o trio, você vai usar muito disso. Porque isso aqui vai poder dar suas energias. Vem o teu consumo? Porque é normal você não ter energia lá. Então é bom na equipe. A Trinity, o Heros. Ou alguém da equipe, tá? Sempre que for possível, poder colocar essa bolachinha de energia. Aonde que você faz essa bolachinha de energia? Vou ter... Deixa eu sair aqui fora. Vai que eu não perder o núcleozinho. Isso aqui, você vai no dojo do seu clã. E você vai comprar o diagrama. Tá? Eu vou mostrar na minha nave lá. Como eu fiz aqui, ó. Olha, eu peguei um núcleozinho aqui, tá? Deixa eu abortar a missãozinha. E eu vou lá na minha nave. Ah, lembrando, antes de mais nada, gente. Eu queria aproveitar aqui e convidar você a participar nas nossas livezinhas. Deixa eu pegar o link aqui pra vocês, ó. Você ficou até aqui no finalzinho do vídeo, né? Valeu por ficar até o finalzinho do vídeo. Aqui, ó. A gente faz live todos os dias, a partir das 18 horas, na Twitch. Lembrando que um dia sim, um dia não. Também fazemos live simultânea junto com o YouTube. Tá? Então, você vai ser bem-vindo. Tem clã, tem discord. Formar uns ayahs, eidron. Se tiver alguma ajudinha, só vem aqui, tá? Ah, detalhe. Você vem aqui, ó. Tu vai vir aqui na sua forja e você vai fabricar isso aqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó. Olha lá. Energia, tá? Olha lá. Gerador de energia. Faz isso aqui. Beleza? Vou reivindicar aqui, ó. Pra fazer 100, eu gasto 30 mil de nanosporo e 5 mil de polímeros. Show! A única que eu farmo bastante polímero e bastante nanosporo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, deixa eu pôr aqui a forja, né? Energia. Energia. Aqui, ó. Deixa eu construir primeiro. Tá? Você faz o seguinte, ó. Uma dica pra você formar polímero e nanosporo. Duas pra finalizar o nosso vídeo, tá? Você vai fazer aqui, ó. Em demos, missãozinha... Pode ser de sobrevivência. Terrorem. Tá? Fica aqui um tempinho aqui, ó. Vai você formar bastante nanosporo, essas coisinhas aí que você precisa. E os polímeros e plastídeo, você vem aqui, se você é Netuno. Não é Netuno. É aqui, ó. O Urano, você vai procurar a missão Ofélia. Beleza? Então, você tá falando bastante recurso aqui pra você tá fazendo as bolas de energia. Lembrando, tá no seu clã, tá? Tem o diagrama desse gerador de 100 aí. Aí, deve ter o de 100, tem o de 10, tá? Mas aí, de acordo com o seu nível aí do clã e também na sua missãozinha. Falou, gente. Deixa eu estar aqui no vídeo. Lembrando, tá aqui no link de final aqui. O vídeo 4 e o 3 dos Eidolons. O próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o Volt, que é o DPS da partida. Beleza? Deixa eu estar aqui no vídeo. E até mais. Valeu. Tchau. Tchau.